Pode parecer loucura, mas eu tô muito animado, porque em breve a grande batalha se inicia. Assim, vai ser perigoso? Vai, mas eu tenho uma chance de recuperar o maker traffic. Ué, por que a torre de insegurança é desligada? Deixa eu ligar aqui, peraí. Tá, eu acho que deve ter funcionado, vamos ver. GG. Só pra gente estar seguro, nunca se sabe. Pra quem não sabe, aqui na Irmandade a gente tem o dia do expurgo. E o dia do expurgo são 24 horas sem regras, podendo ter PVP e roubo de relíquias. Na aliança do clã do Fuzinho Vermelho, que atualmente somos eu e o Apu, a gente vem se preparando há muitos dias pra isso. A gente tem um corredor que nos dá armaduras, que são completas. Maneiras de voltar pra casa instantaneamente, e maçãs encantadas. E como infelizmente a gente não tem nenhuma relíquia, a gente tem outra coisa, o ovo no dragão. Porém, como a gente é bem maneiro, eu não vou deixar ele no baldofim, a gente vai esconder ele. No caso, eles vão esconder ele e proteger. Pra quem não sabe, isso aqui é um Piglin Brute, um dos mobs mais fortes do Minecraft. Eu vou deixar esse daqui me dar um tapa, com uma armadura de netherita completa com proteção 4. Ele já tirou uma vidinha. Agora, imagina quatro desses atacando ao mesmo tempo. E se a pessoa não tiver de armadura, ela vai estar de elytra. Aí, é dois tapinhas e já era. Lembrando que esse Piglin Brute aqui está com uma armadura completa de netherita, com todos os encantamentos de proteção. E o macheto tá um pouco tunado. E eu tenho quatro deles. Na real, falta uma coisa. Deixa eu ver se foi. Ah, moleque, agora já temos dois. Ai, que arma é essa? Pelo amor de Deus. Ai! Peraí, eu vou ficar de peitoral e totem, porque aqui não é muito seguro não, sabe? Pessoalzinho aqui é meio bravo, né? E isso que eu tô dando pra eles é uma armadura. Imagina pra quem não deu nada pra eles. Bom, acho eu que tá tudo certo. Mas agora o que acontece é o seguinte. Pra fazer essa área pra proteger o ovo do dragão, eu preciso de duas coisas. E pra isso, eu vou ter que voltar pra Ilha da Irmandade. Why? Ah, eu tô sem elytra. Agora sim. Ah, por sinal, eu sei que vocês andam pedindo e eu tô trabalhando muito pra, em breve, a gente voltar com os vídeos todos os dias no canal. Assim que eu tiver mais informações, eu atualizo, tá bom? Mas por agora, por tardinho do Nether, pra gente não ter que voar 15 mil blocos. Uai, é a primeira vez que eu pego uma bisirinha da Chorona. Doidera? De qualquer forma, agora a gente só precisa voar mil blocos nessa direção. E bem ali é o portal da Irmandade. Onde você tá? Opa, tarde! Tudo bem, pássaro? Tudo bem? O que você tá precisando, LG? Eu? É o seguinte. Eu queria saber se você podia emprestar a relíquia da picareta. Você tá com ela ainda? Eu tô com ela aqui, sim. Eu queria emprestado por uma hora. Não, duas horas. Duas horas? Mas o que você vai fazer com isso? Uai, usar? Tá, corre! Mas é... Eu tenho medo da família do Fanta, às vezes, viu? Mas é... Mas é... Você vai emprestar? Eu empresto. Duas horinhas. Duas horinhas. Você quer algum pagamento, alguma coisa em troca ou o quê? Não, hoje eu tô de bom humor. Eu vou te emprestar. Boa sorte. GG, valeu. GG, tchau. Pra quem não sabe, esta é uma das Sendikas Irmandade. A picareta de eficiência 10. E indestrutível. E eu até poderia querer roubar ela pra mim. Mas é contra... Ô, cara, eu tô tentando gravar um vídeo aqui, mano. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. É contra as cegas. Aqui na Irmandade, só é permitido o roubo de relíquias durante o dia do expurgo. E como a gente não tá nele agora, eu não tenho muito o que fazer. Mas eu posso ir pro Dente. E é bem aqui que as coisas vão ficar boas. Porque pra quem não sabe, mesmo você tendo efeito de pressa 2, quebrar uma obsidiana demora demais. Ah, na real, não foi tanto não. Mas com a eficiência 10 deve ser bem melhor. É, é bem melhor. Com certeza é bem melhor. Eu acho que eu vou pegar algumas aqui, já que tá valendo tanto a pena, então. E digamos que eu me empolguei e acabei quebrando o pilar todo. Então, vai sobrar um pouquinho aqui, porque... Meu inventário lotou. Eu aqui não vou reclamar. Teve até umas partes que eu tava quebrando que a minha picareta é normal, daí tava demorando. Ah, e outra coisa. Eu descobri que é focinho vermelho, não focinho. Mas enfim. Tá tudo bem, né? Vivendo e aprendendo, né? Armadura reparada. Agora a gente vai pro próximo passo. Guardar as obsidianas. É que agora eu preciso devolver a picareta do mente. E aí a gente vai atrás de mais um recurso. Diz o mente que ele tá bem na casa comunitária. Vamos ver se ele tá aqui. Ô Zé, tá aí? Tô aqui, LG. Fala, meu querido. Tô procurando um bard. Não tiveram não, cara. É só olhar pra trás, LG. Tá arde? Aí, eu aqui. Tá arde. Obrigadão, viu? Ajudou demais. Ah, então, deu certo? GG, então. Deu certinho, ajudou muito, tá bom? Agora eu vou pegar uns outros, tá bom? Tamo junto, viu? Boa sorte, boa sorte. Ah, LG. Oi. Você quer ouro pra quê? Porque você quer saber mais coisa. Ah, porque assim, eu tava pensando em montar uma loja de ouro no futuro, porque eu tenho muito ouro sobrando. Me dá um pack de bloco de ouro? Tá, eu quero 30 diamantes. Te dou uma maçã encantada. Hum, duas. Uma. Tá bom, tá bom. Eu vou fazer por uma. Manda aí. Boa, GG, GG. Toma. Tá, me dá dois minutinhos e eu deixo na frente do seu castelo. Fechou? Você não tem nem espaço pra pegar a maçã, cara? Tá, toma o balde aí. Vou ver se a pessoa mais doida do mundo, mano. A real é que aqui na Irmandade a gente tem uma farm de ouro. E eu ia pegar os ouros de lá. Mas como ele me impressou a picareta, eu acho que era uma forma de eu agradecer ele. Sem que ele soubesse que eu queria agradecer. Então é nóis, mente. Tamo junto, amigo. Agora vamos esperar ele, né? Oh, 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 oh. Eu ia falar, olha ele, ele quer colocar os... Para, para! Ô, 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 ô. Que vai, que para. Eu falei que ia deixar aqui na frente da sua casa o pack. Toma seus bard aí. Não, tu quer abrir com a sua picareta que é mais rápida? Tá bom, tá bom. Mas eu tava fazendo entrega. Ô, cara. Mano, cara, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, tu... Mano. Valeu. Oxe, cara, doido. Bom, ele ajudou a gente, é o que importa. A real é que eu vi ele entrando no portal pra pegar os ouros na farm. Então agora você vai pegar os itens de redstone e a gente vai correndo pro Nether. A real é que aqui no Nether, conseguir o próximo item que eu quero é muito fácil. E pra quem não entende muito de Minecraft, o motivo de eu querer os ouros é pra fazer troca com o piglin. Pois quando a gente dropa um ouro pra um piglin, ele tem a chance de dropar todos esses itens. Primeiro de tudo, vou só fazer uma armadura de ouro aqui pra mim, porque daí eles não me atacam, né? Pronto. Aqui parece uma área boa. O que eu preciso agora rapidinho é voltar pra casa pra buscar uma alavanca. Espero que não esteja faltando nada agora. Também vou colocar uns alçapões aqui, pra eles caírem mais fácil. E agora eu só preciso achar alguns piglins e atrair até mim. Ô, galera, tá bom? Aqui, ó, já tenho um, só preciso arrumar mais agora. Agora que eu já tenho bastante deles, é bem simples. Eu troco tudo isso daqui de ouro, tampo pro telhado e desço aqui de novo. Meu único trabalho agora é olhar. E olha quantas trocas que eles estão fazendo, já que prático. E quando eles pararem de fazer todas essas trocas, a gente ativa as alavancas. Aí todos os itens vão entrar nos baús. Acho que faz tudo. E agora os itens vão passando aqui, ó. Tranquilinho. Aqui, a gente conseguiu bastante coisa. O que eu quero mesmo é as obsidianas choronas. E aqui a gente já tem 21. A galera tá brava aí, mas eu quero mais. Uma parte boa, até agora que eu descobri que é rápido. Eu posso dropar todos os ouros de uma vez. Você quer ir aqui também, cara? Vai lá pegar ouro com o pessoal. Vai lá. Boa. Delegui um pouquinho de ouro também. E, ó, os funil ficam todos travados pra não pegar nenhuma barra de ouro. Já foi tudo. Bom. Ah, eu não tinha travado um dos funil. Agora sim vai fazer sentido. Falei, ué, foi muito rápido. Eu dropei muita coisa. Não tava certo. Se eu ficar com pelo menos meio pack de obsidianas choronas, já vai tá muito bom pra que a gente vai fazer. Bom, acho que foi tudo. Uou. A parte boa é que agora tem um montão de flash espectral pra ficar usando por aí. Um montão mesmo. E sobrou um pouquinho de ouro. Ah, não. Tem mais ouro ainda. Mas as obsidianas choronas tão rendendo. Vamos ver se eu pego só mais um pouquinho aqui e GG. Bom, pra quem queria meio pack, um pack 27 é bastante. Agora falta pouca coisa até a gente começar a fazer tudo. E o próximo passo é conseguir vidro vermelho. E depois vocês vão entender o porquê. Ah, eu tenho aqui já. Ah, não. Eu tenho dois. Eu queria um pouquinho mais. Ah, eu acho que eu vou ter que fazer mais vidro. A parte boa é que eu tenho um baú de areia. Então é só pegar... Ah. Esquente. Prontinho. E já que isso foi bem fácil, vamos fazer algo difícil. Vamos quebrar um baixão. Prontinho. Conversei com o Mente, peguei a picareta dele de novo. E agora, tendo aqui no baixão, uma picareta que quebra tudo na hora, vai ficar bem mais fácil. Porque agora é só fazer assim. E como vocês estão vendo, foi bem rápido e prático quebrar todo esse baixão aqui com essa picareta. Já aqui na base do focinho vermelho, agora entra a parte legal. Oi, gente. Tudo bom? Oxe, larguei uma caixa de chucar aqui. Já devolvi a picareta do Mente. E o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou pegar todos esses trilhos de volta. Porque a gente vai utilizar eles. E o motivo pra isso, na real, é bem simples. Eu quero utilizar a Bad Rock ao meu favor. Então, agora eu vou subir todos os piglins pra altura mais alta do Minecraft. Junto com o portal, obviamente, né? O pior é que eu tô mal animado. Eu nunca fiz um lugar assim no Minecraft. E eu tava dando uma linda nos comentários. Se vocês deram algumas ideias de como fazer, esse local fica mais difícil ainda de ser invadido. Terminei de quebrar tudo. Ah, deu bastante trilho até. Levando em conta que eu não peguei algumas tochas. Também eu perdi alguns trilhos no caminho. Tá muito bom. Prontinho. Estamos aqui na altura da Bad Rock. E agora que a gente vai ter essa grande sala, a primeira coisa que tem que fazer é definir aonde que vai ficar o ovo do dragão. Talvez bem aqui seja um ótimo lugar. É bem no meio, é legal aqui. De qualquer forma, eu preciso abrir bastante espaço nessa sala. E vocês vão entender o motivo depois. Faz parte da armadilha que vocês mesmos comentaram pra eu fazer e que eu achei genial. Acho que ficou um espaço bom. Bom, agora a gente tem que criar outro portal do Nether, porém lá em cima. Pronto, o portal tá ligado. A minha dúvida é, será que tem alguma maneira de eu fazer quando a pessoa entrar no portal e ele quebrar? Bom, isso é algo que eu vou ter que testar. Mas primeiro, deixa eu ver se o portal vai sincronizar. Toma aqui, funcionou. E a parte boa é que a gente já sai do portal de costas. Que vai dar mais tempo ainda pras máquinas quebrar e tudo se preparar. Eu passei um tempo pensando em como fazer esse portal se acender e apagar. Ou ao menos apagar, pra quando alguém entrasse, não poder sair por nada e ficasse preso com os pígrines. E eu pensei muito sobre. O Tuguin tá viajando agora. E eu tive que mandar mensagem pra ele no meio da viagem dele pra ele me explicar. Aí ele falou um esquema ultra trabalhoso de redstone. Que envolvia TNT, obsidian, gancho de armadilha, o caramba 4. E o Phantom colou bem assim. Já testou lava? É, funcionou. Era mais simples do que eu imaginava. Então, o único trabalho que eu tenho é colocar um ejetor. A lava. Calma aí. Meu Deus. Bom, ainda bem que eu testei. Como vocês viram, consegui fazer dar errado de primeira. O meu plano é colocar um gancho de armadilha bem aqui. Aí, quando ou se alguém passar por aqui, vai ativar. Quando ativar, vai soltar a lava que vai quebrar o portal. E junto com isso, vai soltar os piglin brut. Eu vou fazer de uma maneira que depois que eles sejam soltos, mesmo que a pessoa passe de novo, eles não sejam liberados. E eu acho que esta é a base da nossa ideia. Então, o que eu vou fazer agora, primeiro, é fazer uma decoração básica pra disfarçar todos os meus planos daqui. Até porque aqui tem que estar um local convincente. E porque se alguém vier aqui em algum momento, eu quero que a pessoa esteja distraída com a decoração e com tantas coisas que não consiga pensar nas armadilhas que eu vou colocar. O que é muito bom. Então, vamos começar a construir. E decorar esse lugar foi até fácil, já que eu peguei um tema baixão e eu tinha todos os blocos pra fazer. Você colocar bloquinho e ser feliz. Ficou bem legal, né? Agora entra uma parte que eu vi num comentário de um inscrito. Que pra ser bem sincero, é uma ideia muito boa. Primeiro de tudo, fazendo esse bloco aqui mais rápido, né? A gente faz um show. Todo de Netherrack. Vai fartar, acho. Porque é o seguinte, a gente vai colocar ejetor. Aquele mesmo que a gente faz com arco e flecha, headstone e pedra. Coloca todos eles virados pra baixo. Vamos colocar todos eles assim. Nossa, no final eu fiz mais do que precisava. Achei que ia usar bem mais do IPEC. Achei que ia fartar. Agora eu preciso de headstone. A ideia aqui é a seguinte. A gente tem que fazer uma headstone que passe por tudo que a gente tem aqui. Nossa, por pouco que não ligou todas. Talvez, se o repetidor for mais ou menos aqui, funcione. Ligou tudo? Tá. E agora com o sistema ligando e desligando sem parar, a gente vai poder seguir com a próxima parte do plano. Que vai ser colocar essas trepadeiras em todos os blocos de ejetor. Se você ainda não entendeu isso, você não tá ligado o quanto isso daqui é genial. Porque ela cresce até o chão. Agora que já tem tudo, tá ficando mais fácil. Agora a gente vem aqui, pega o ovo do dragão, coloca ele bem aqui. Agora eu tenho dois passos. Um é encher aquilo de farinha de osso, todos esses, e criar o sistema de headstone pros piglin brutes. Como eles são muito difíceis de lidar, eu vou fazer tudo e por último eu vou fazer eles. Eu acho que eu vou deixar dois aqui e dois aqui. Ih, acabou a obsidiana. Vai ter que ser obsidiana normal. Prontinho. Primeiro fio de headstone vai ser bem aqui. Porque assim que alguém entrar no portal, ele se quebra. Agora eu vou fazer um sistema também pra abaixar as portas dos piglin apenas uma vez e pra começar a ligar toda a farinha de osso daqui de cima. Que já tá crescendo por sinal. E obviamente eu não peguei tanto obsidiana à toa. Eu vou cobrir todas as paredes daqui com várias camadas delas. Pra não ter como passar. Agora deixa eu fazer minha headstone aqui. Ó, eu acho que eu consegui. Deixa eu mostrar pra vocês. É um sistema que funciona apenas uma vez. Eu desliguei o sistema da lava pra não atrapalhar, mas o portal vai ser quebrado. Olha, vai ter os piglin brutes. E na hora que a pessoa entrar aqui no portal, vai abaixar. E quando ela sair, não vai acontecer mais nada. Ah, funcionou. Pior que eu achei que ia ser mais difícil. Tá, aqui tá pronto, aqui tá pronto, aqui tá pronto. Só falta o lado de cima. Quer saber? Vamos testar tudo. Acho que vai ser legal. O portal tá ligado. Os piglins estão fechados. Teoricamente a pessoa vai tá aqui. Ela vai entrar no portal. O portal quebra. Os piglins soltam. Ali deu errado. Tá, acho que arrumei. Teste número dois. Pegou. Então agora eu só preciso trazer os piglins brutes pra cá. E depois infinitas farinhas de osso. Tá ali? Vamos voltar pra casa. A parte boa é que trilho não falta. Eu vou pegar os carrinhos GG. Se eu não me engano, tinha uma descida escondida por aqui, ó. Oxe, quem quebrou os carrinhos deles? Mano, não tem problema. Pronto. Todos os trilhos vão conectar pra cá. Bonitinho. E agora é só subir tudo. Bom, gente. Tá tudo pronto. Eu tô com medo. Tomara que dê certo. Ah! Vai no carrinho ali, Zé. Pelo amor de Deus. Mano, por que ninguém entra nos carrinhos? Gente, por que vocês não estão entrando nos carrinhos, gente? Pelo amor de Deus. Entrou um. Boa. O karma é, mano. Pelo amor de Deus. Deixa eu ficar assim, né? Melhor. Uai. Mas eu tô achando que eles subiram já os outros. Melhor eu olhar, porque meu Deus. Bom, um a gente tem aqui. Eu vou entrar e ser no servidor. Eu acho que bugou, porque eu não tô vendo o outro. Eu saí, entrei e resolveu. Bom, deixa eu mandar esse aqui lá pra cima, então. Tá, eu não tenho que conseguir empurrar esse aqui sem morrer. Foi? Boa! Meu Deus! Quase que deu muito errado. Prontinho, já arrumei a próxima parte do percurso. Agora eu acho que vai dar tudo certo. Prontinho, foi. Deu certo os dois? Deu? Boa. Boa, tá feito. E agora eu posso dizer que oficialmente está pronto. O negócio que eu preciso fazer é colocar o repetidor aqui, tampar as paredes e colocar as farinhas de osso que eu vou pegar das formas que a gente tem na Irmandade. Colocar umas obsidinhas na parede e oficialmente está tudo pronto. E agora, vamos atrás de ligar o dia do escurvo. Quero ver quem vai te roubar agora.